Soube que a advogada, a advogada Marlúcia, que se intitula doutora, sem ser doutora nas redes sociais, está ofendidinha com a minha fala ontem aqui, antes de ontem, depois que ela provocou mais um barraco na Ponta Negra. Conhecida por provocar barracos em vias públicas, não é o primeiro nem o segundo, ela é uma colecionadora de barracos que vive a ofender pessoas nas redes sociais e agora é candidata. Candidata à vereadora usando o título de doutora, doutora Marlúcia. Ela ficou ofendidinha porque eu disse aqui no programa, eu falei, registrei esse barraco que elas protagonizaram lá na Ponta Negra e falei que ela usa indevidamente o título de doutora. Marlúcia, eu quero reiterar que você usa indevidamente, você não é doutora de nada, você só é doutora em barracos, você só é doutora em ofender as pessoas. Você já ofendeu a mim, você já ofendeu os meus filhos, meu filho autista, você já ofendeu, que você não respeita as pessoas, você ofende as pessoas, você nunca conversou comigo. E você tem essa mania de querer aparecer, de querer aparecer em rede social ofendendo as pessoas. Você acha lindo isso, Marlúcia? Isso é ridículo. Eu sei que nem as suas filhas te suportam, Marlúcia, as suas filhas não falam com você. Eu sei disso, que as suas filhas não suportam você, Marlúcia, infelizmente. E sei de coisas piores sobre esse assunto, que não vou trazer aqui agora, tá? Mas eu posso trazer aqui desse detalhe da sua relação com suas filhas, mas eu não vou cometer a indelicadeza de tratar esse assunto aqui agora. Mas você já ofendeu os meus filhos. Gramática, ortografia, aprender a colocar ponto nos textos, a pontuar os textos. Eu tenho uma petição sua que você entrou contra a repórter Andréa Vieira, que aliás você perdeu, você perde sempre na justiça para mim. Já me pagou a indenização e vai pagar mais indenizações, Marlúcia? Eu agora vou responder as suas provocações de outra forma. Toda vez que você ingressar com uma representação contra mim, eu vou te processar por denunciação caralinhosa para te dar trabalho. Porque na petição que você escreve, você não tem ponto de português, você não tem ponto, você não faz pontuação. O parágrafo seu, para ler um texto seu, tem que ter um balão de oxigênio. Porque você não pontua. Aquele texto que tem uma lauda sem um ponto. Aí a gente tem que colocar um balão de oxigênio, porque o ponto é para a gente respirar. Uma vírgula é para a gente respirar. Você não tem ponto. Então você vai fazer primeiro um curso de português, para aprender gramática, ortografia, aprender português. Aí depois você faz um doutorado. Aí você sim vai assinar como doutora. Por enquanto você está usurpando o título de doutora em rede social e na sua candidatura. Eu sei que você vai vir aí com a sua candidatura usando doutora Marlúcia. Não é doutora coisa nenhuma. Vá aprender português e vá aprender direito para se tornar uma doutora. Tá bom? E você respeite a minha família. Você me respeite. Você não me conhece, Marlúcia. Você é uma barraqueira, doutora em barraco. Não fale dos meus filhos mais. Porque eu vou trazer aqui os detalhes da sua relação com suas filhas. Eu vou trazer aqui nesse programa. Para você saber respeitar a família dos outros. Não venha com graça comigo, Marlúcia. Vá aprontar seus barracos com a sua nega lá na Ponta Negra. Comigo, não. Não.